O gol não vai mudar nada no jogo, mas pelo menos diminui o tamanho do fiasco. E ainda deu tempo para diminuir a vergonha nos acréscimos. Valeu a luta, Caio. Não é nada mais do que um gol de honra mesmo, Thiago. Mas gol é sempre gol. O árbitro apita e encerra um jogo movimentado. 3x1. Caio do céu e não é que o gol contra foi decisivo. Thiagão, você tem alguma dúvida em quem é que a torcida vai eleger como vilão dessa devota? Nem uma dúvida. Hoje ele fez uma boa partida, né Caio? O que você achou? Jogou muito, Thiagão. Olha o cruzamento. Laborde! Ninguém vai dar combate. A Duris! Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. É só caprichar! E o... Eita aí! O pessoal não se ajuda também. Que piada! Gol contra! Ninguém chegou! Ele vai embora! Toca o gol! Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. Munha aí! Cruzou! A zaga leva o... Bando direto!